Olá garimpeiras, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui para o canal Gisa Costa da Dica e no vídeo de hoje serão 25 peças na Arara, tá gente? São 25 peças, para garimpar gente é muito fácil, é só pegar o meu contato aqui no cantinho da tela, chamar lá, tá? Gostando de alguma peça gente, você pede pelo número da peça, se tiver disponível você paga, coloca na caixinha e vai garimpando, tá? A gente dá um prazo de garimpo aí de 30 dias, mas ele sempre se estende, tá? Principalmente quando a cliente compra todos os dias ou eventualmente na semana, então ela vai estendendo aí até 2, 3 meses, tá? Desde que a pessoa esteja sempre em contato gente, sempre em contato, sempre falando, se houve algum problema no teu dia a dia, que tu não vai poder pagar, não vai poder retirar naquele momento, a gente vai se entendendo, tá? Desde que haja comunicação, tá? Para mim comunicação é tudo, tá gente? Então é isso, bora garimpar lá no 05196667813, vem fazer tua caixinha sustentável e enviamos para todo o Brasil, tá? Temos desconto no frete, tá certo? Bora lá gente, peça número 1 ó, vou começar com uma calça, tá? Peça número 1, tem o vídeo da manhã que eu já coloquei a 1h30, tá? Tem peça lá sobrando ainda, essa calça é plus size, ó, uma calça plus size, bem bonita, ela é da marca Elegance, eu vendi uma dessa mesma marca, gente, plus size também, ó, tá? Uma calça muito, muito, muito boa, ela tem um elastano bom também, essa calça aqui gente, vou ver quanto é que tá na etiqueta aqui, para dar mais ou menos o tamanho para vocês, mas ela vai vestir um 50, 52, tá? Aliás, tá 48 na etiqueta, mas eu achei ela grande gente, eu acho que ela veste até um 50, ó, tá? Essa calça da marca Elegance, plus size, gente, ela tá 28 reais, tá? Gente, plus size por 28 reais, tá? E o coso dela é bem alto, tá? Peça número 1, vai vestir 48, 50, né? A peça número 2, gente, eu fiquei na dúvida se era uma blusa, se era um pijama, aí vocês me falam, tá? Eu não sei, mas eu acho que dá para usar como blusa, ela é simplesmente, gente, da Victoria's Secret, eu acho que é assim que fala, tá? Victoria's Secret, que é aquela marca bem cara, tá? Ela é fabricada na Indonésia, tá? Ela é fabricada na Indonésia, é uma peça caríssima isso aqui, gente, tá? É da Victoria's Secret original, tá? Ela vai vestir 1,46, ela vai vestir 1,46, tá? Ela tem esses detalhes em cetim, não sei se é camisa, se é pijama, tá? Essa peça aqui, gente, ela tá 30 reais, tá? Da Victoria's Secret original, fabricado na Indonésia, tá? Olha que bonita, Victoria's Secret, gente, olha, chiquérrimo, né? E ela vai vestir 1,46. Peça número 3, tem uma calça de corino, tá? Essa calça de corino, eu tenho uma bem parecida com essa, ó. Eu até vendi uma bem parecida para vocês, tá? Essa calça aqui, ela tem esse detalhe na perna. Ela vai vestir até 1,42, essa calça, ó, tá? Ela vai vestir até 1,42. E essa calça aqui, ela tá 25 reais, tá? 25 reais essa calça, vai vestir 1,42. Peça número 4, ela é de inverno, tá? Peça 4, gente, mas eu já quis mostrar para vocês, tá? Comenta aí se vocês querem que eu venda também roupa de inverno, que eu já coloco junto na arara. Olha que lindo esse vestido, tá? Ele é muito, muito, eu dei bater aqui no manequim. Ele é muito bonito, gente, só que ele vai vestir um tamanho pequeno, ele vai vestir um 38, 40 no máximo, tá? Ele tem um tecido muito gostosinho, assim, parece um atualhado, sabe? Ó, ele tem um toque muito gostoso esse vestido. Por dentro ele é peluciadinho, tá? Fora que ele é nessa estampa, né? No inverno, tu coloca uma meia calça, aquela fio 80 grossa, coloca um blazer, sei lá, um casaco, vai ficar bem bonito, uma bota, aquelas botas cano alto, cano curto, né? Eu achei lindíssimo, tá? Ele tá em perfeito estado, tá, gente? Perfeito estado, esse vestido, tá? E esse vestido aqui, ele tá R$28, gente, só R$28, perfeito estado, tá? Lindo! Peça número 5, tem essa blusa de inverno também, que eu achei bem bacana trazer para vocês, tá? É aquela segunda pele, né? Ó, ela super estica, ela vai até R$1,46, essa aqui de boa, gente, ó, tá? Ó, bem bonitinha, eu achei linda essa peça, ó, bem conservadinha também essa camisa, aproveita e já compra para o inverno, porque essas peças, assim, maiores, gente, são bem difíceis de achar, tá? E essa aqui, ela tá R$20, tá? Bem conservadinha. Peça número 6, temos mais uma calça, uma calça masculina, ó, tá? Uma calça masculina, essa aqui é da Fórum, tá? Ela é tamanho 40, ó, tamanho 40, uma calça masculina tamanho 40, atrás ela é assim, essa calça tá R$23, tá, gente? Tamanho 40. Bora lá. Deixa eu ver se tá ligado o meu microfone aqui. Peça número 7, tem essa camisa xadrez, ela vai vestir um tamanho P, tá? Ela vai vestir um R$36, R$38, essa camisa xadrez, e ela tá só R$15, tá, gente? Bem bonitinha, ó, tá? Essa aqui, ela vai vestir um R$38, tá bom? Peça número 8, tem essa peça xadrez também, eu tô garimpando várias pecinhas xadrez, gente, pensando já nas festas juninas, né? Todo mundo quer comprar. Essa aqui é da Blue Steel, ela tá bem bonita essa aqui, também tá R$15, uma pecinha bem boa, ó. Bem bonitinha, ela tem uns lilásinhos assim na lista, tá? E também, gente, vai vestir aí um R$38, R$40, tá? Vai até R$90 de busto essa camisa. Peça número 9, gente, é uma peça da Shein, tá? Ó, uma blusa novinha da Shein, bem bonita essa blusa, tá? Vai vestir também R$90 de busto, ela veste um tamanho M, tá? Vai vestir até um R$42, tá? R$36 aqui, na verdade ela veste R$40, né? Ó, ela é bem larguinha, tá? E essa blusa aqui, gente, ela tá R$18, ela tá bem novinha, tá? Peça número 10, com etiqueta, gente, com etiqueta, tá? Tem essa peça aqui, bem bonitinha, ela tem uma manguinha que cai assim, né? Atrás ela tem esse detalhe, tá? Tá R$20, essa blusa com etiqueta. Ela vai servir um R$80 de busto, ela vai vestir um R$38, tá? Lindíssima essa pecinha aqui. Dá até pra dar de presente, porque ela tem etiqueta, né, gente? Peça número 11, trazendo essa camisa aqui, ó. Eu achei ela super bonita, tá? Essa camisa tá R$20, tem botãozinho, ó. Bem bonita, tem um tecido bom também. E ela é bem fresquinha, tá, gente? Essa aqui vai vestir 100 de busto, mas ela veste um R$42, quase do braço, tá? Tu pode diminuir a manga também, ó. Tem a possibilidade de diminuir a manga, tá? Ó, ela tem um botãozinho aqui, ó. E daí tu diminui a manga, tá? Ela tá bem novinha, gente, bem conservadinha. Só R$20, tá? Peça número 12, gente, saiu da reserva. Essa camisa linda, 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 ó. Essa camisa vai vestir um R$46, R$48, ela é plus size, ó. Ela é grande, ela é semi-nova, tá? Ela tem até a etiqueta aqui. Ela é semi-nova, tá? Vai vestir R$44, R$46. Ela vai até um R$48, gente. Ela tem 120 de busto, então ela vai até um R$48 de busto aqui. Bem bonita essa camisa, ela tá R$28, tá? Peça número 12. Peça número 13, gente. Tem essa camisa aqui. Ela é da Polo, dos Estados Unidos. Ela é original, ó. Tá? Essa camisa. Ela tem um negócio aqui, gente, mas não sei se sai, ó. Acredito que saia, tá? Essa camisa, ela é de listras, assim, ó. Ela vai vestir um R$38, essa camisa. Ela vai vestir um R$38, R$40, né? Vai até R$90 de busto, ó. Tá? Ela tá só amassadinha mesmo. Essa marca parece ser uma marca boa, tá? E ela tá R$18, tá, gente? Bem boa essa camisa. Peça número 14, R$15, tem essa camisa. Tá? Ela é também de listras vermelhinhas, assim, ó. Dá pra dobrar a manga dela. Diminuir mais ela ainda, ó. Tá? Aí fica aquela manga dobradinha. Uma camisa bem boa. R$90 de busto, tá? R$90 de busto, vai até um tamanho 40. Peça número 15, tem essa camisa azul. É bem bonita essa blusa. Eu não fechei todos os botõezinhos dela, tá? Mas ela tem todos os botõezinhos. Ela tem esse detalhe aqui atrás, tá? Tá bem novinha, gente. Bem conservadinha. Tá? Uma camisa. Ela abre todos os botões dela, tá? Ela abre todinha ela. Ela é bem fresquinha também. Ela é semi-nova e ela tá R$15, tá, gente? Vai vestir um R$40, R$42. Peça número 16. Essa peça aqui, ela é de uma collab, né? Com a Gisele Pinchin e a C&A, ó. E aí surgiu essa camisa aqui. Ela é um pouquinho mais compridinha atrás, ó. Tá? Ela tem esse recorte na frente. Bem bonita essa blusa. Peça R$16. E ela está R$18, tá, gente? Uma collab aí com a Gisele Pinchin. Peça número 17. Tem essa camisa que eu acho ela bem bonita. Ela tá bem conservadinha, ó. Uma camisa bem conservadinha, tá? Bem conservada essa aqui, gente. R$18, tá? E ela também vai vestir aí um R$42, tá? Vai vestir um tamanho R$42, essa camisa, ó. Bem bonita, tá? Roxinha, né? Peça número 19. Deixa eu ver se é R$19. R$18. Peça R$18. Tem essa camisa CGC, tá? Ela é CGC. Ela tem uns bordadinhos assim, ó. Tá? Ela tá R$15, tá, gente? E ela vai vestir sem de busto. Mas o braço não é muito largo, gente. Então eu costumo dizer que ela veste um R$42, tá? Prefiro dizer que ela veste um R$42 que falar que veste R$44 por ela ter sem de busto e chegar aí e não servir no braço, né? Mas ela é uma pecinha retrô CGC, tá? Bem bonitinho. Peça 19. Temos esta blusa. Vai vestir um R$46. Se bobear vai até um R$48, gente. Que ela estica, mas acho que em R$46 ela vai vestir melhor. Tá? Ela é de malha, assim, ó. Uma blusa bem boa de malha. Ela tá R$15, tá? Vai vestir um tamanho R$46, ó. Tá? E ela estica. Peça número 20, gente. Tem essa bata. Na verdade, ela é... Tu pode usar também como uma saída de praia, né? Ela é toda bordadinha. Tá? Ela é toda bordadinha, assim, ó. Como vocês estão vendo, tá? Pode usar ela aberta como uma camisa, assim, pra usar na praia, né? Ela é compridinha. Na verdade, ela é um vestido. Pra mim, ela vai no joelho. Então, ela é um vestidinho, tá? Toda bordadinha. Ó. E ela tá R$18, tá bom? Vai vestir, gente, um R$38, tá? Vai vestir R$80 de busto. Peça número 21. Eu não sei se alguém me pediu ele, gente. Esse macacão. Não tenho anotado no meu caderno. Às vezes a gente pode esquecer de anotar na hora, né? Esse macacão aqui. Ele vai vestir um R$44, R$46, tá? Ele estica aqui, ó. Ui! Tá? Ele super estica. Ele veste um R$46. Ui, deixa eu juntar aqui, gente. Pera aí. Ele veste um R$46. De boa, esse macacão. Tá? Esse macacão vai vestir com certeza um R$44, R$46. Ó, ele é bem largo. Tá? Ele tem esses bolsos. Ui! Ele tem uns bolsos assim, ó. Tá? Bem bonito esse macacão verde. Tá? Esse aqui é a peça número 21. Peça número 22, gente. Tem esse tricô que eu acho bem bonito. Ele é tipo uma vestiuleg, né? Ele é mais larguinho, comprido, né? Ó, ele é assim. Ele tem uns furinhos, então ele não é quente, né? Não chega a ser quente. Ele é de linha. Ele é um verde mais escuro, gente. É um verde assim, ó. Tá? Bem bonito esse tricô. Ele tá R$18,00. Tá? E ele vai vestir até um R$44,00. Tá? Vai vestir um tamanho G aí, um R$44,00. Tá? Ele é a peça número 22. Peça número 23. Temos uma calça. Ó, uma calça preta. Uma calça preta bem boa, com as bem alto também. Ela é da marca Zeres, com dois R. Tá? 44 o tamanho dela, tá, gente? O tamanho dela é 44. Não sei se ela é do Brasil, gente. Parece não ser. Tá? Ah, ela é fabricada na România, tá? Tá aqui, ó. Fabricada na România, tá? Então, é uma calça importada, ó. Uh! Vou derrubar minha manequim daqui a pouco, gente. Ela é uma calça importada, preta, assim. Ela vai... 44. Ela não vai vestir nem aqui, nem na China, gente. Com certeza, ela vai vestir um 48, tá? Ela tem um pouco de elastano. Ela vai vestir um 48. O coso dela é bem alto, tá? E ela tá R$28,00, essa calça. Bem conservadinha, tá? Bora lá. Peça número 24. Temos mais uma calça branca aqui. É bem difícil de pegar roupa branca, gente. É muito difícil. Vocês já perceberam? Eu trago pouca peça branca, principalmente calça. Porque eu só trago quando ela não tá, assim, com aqueles amarelão, ferrugem, essas coisas, sabe? Tem que tá um branco bonito, né? Ó, essa aqui, ela é mais pequena, é menor, né? Aí, ela tem aqui o coso alto. Ela é da marca Max Deans. Acho que é assim. Ela vai vestir um tamanho 36, 38, tá? Tá 38 na etiqueta. E, realmente, ela é uma calça pequena. Ela vai vestir um corpinho 36, 38, ó. O coso dela não é muito baixo, tá? E essa calça branca, ela tá R$20,00, tá, gente? São peças bem raras de achar no bazar, tá? Bora lá. Bora pra última peça do vídeo. Já deixou teu like, já se inscreveu no canal, gente? Vamos aí atingir até o final do ano 35 mil seguidores. Estamos chegando aí perto, né? E eu conto muito com vocês. Peça 25 é essa Polo, tá? Eu não sei se é a original, tá, gente? Eu acredito que seja. Ela é fabricada no Brasil e é da Fila, tá? Ela é da Fila. Essa Polo aqui, tá? Ela tá bem bonitinha, ó. Ela vai servir um tamanho M. Vai vestir até um 40, 42 masculino aí, né? Não é grande e ela tá R$18,00, tá? Uma Polo da marca Fila. Então, essas foram as peças de agora à noite, gente. Se você quiser garimpar no vídeo pela manhã também, tem peça sobrando. Garimpa lá, tá? Gente, eu comprei uma peruca pra minha maniquim, mas eu tenho que lavar. Calma, eu não gostei muito, gente. Mas é isso, tá? Se você gostou do vídeo, deixa um like. Visualiza os outros vídeos também, tá? Que tem bastante vídeo aqui no canal. Talvez tenha peça que você goste e esteja sobrando. E aí você pede lá no WhatsApp, faz o pagamento, abre a caixinha e depois vai garimpando, tá? Os próximos pagamentos a gente vai se organizando aí. Claro que se quem puder pagar o quanto antes, pra mim, se pagar no dia é melhor, né, gente? Mas se não tiver pra pagar no dia, se você já depositou, já tem caixinha paga, né, roupas, peças pagas, eu te dou um prazo um pouquinho mais estendido pra pagamento, tá? Tudo é negociado, né, gente? Eu sou da opinião de que com conversa tudo se ajeita. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, hoje é dia 4 do 10, tá, gente? 4 do 10. Tchau, 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 tchau.